Se o gestor, a pessoa que é eleito prefeito, tivesse mesmo assim um conhecimento profundo do que é a responsabilidade de ser um gestor, de assinar o tanto de empenho que assina, de se comprometer com o tanto de coisa que se compromete, eu acredito que de cara metade não ia mexer com isso. Mas que é preciso ter, porque infelizmente existem pessoas inescrupulosas que ocupam esses lugares e usam deles em benefício próprio de terceiros. Então, essas ferramentas de controle, o rigor que tem, ele é necessário. E nós, gestores, precisamos saber disso. Então, nós precisamos ter essa luz de pegar o nosso controle interno e fazer funcionar. E isso, para vocês que nos assistem aqui, procurem a AMM. Usem a AMM com a estrutura que ela tem e usem essa estrutura também que o tribunal tem de orientação para que possamos acertar mais.